O que é o senso comum? Muitas vezes as pessoas se julgam possuir conhecimento suficiente sobre determinado assunto. Assim, elas acabam por não se dar conta de que esse conhecimento chegou até elas já pronto. Isso demonstra que esse conhecimento pode estar calcado no senso comum. Daí a armadilha do senso comum que todo cidadão deve evitar. O ditado popular e o senso comum. Um ditado popular muito comum é as aparências enganam e realmente enganam. Vejamos. O que é um ditado popular? É uma sabedoria oral passada de geração a geração. Ou seja, é um tipo de conhecimento que todos nós experimentamos e que se convencionam chamar de senso comum porque é partilhado por um grande número de pessoas. Mas nem por isso ele deixa de ser um conhecimento que foi absorvido sem maiores reflexões, sem maior aprofundamento. O peso do senso comum na visão de mundo. Bem, todos nós pensamos e construímos uma visão de mundo. Das coisas que observamos e vivemos cotidianamente, tiramos conclusões e elaboramos explicações para o mundo no qual vivemos e no qual estamos inseridos. Mas esse tipo de conhecimento em geral não é um conhecimento sistemático e não se baseia em métodos. Portanto, ele não é um conhecimento crítico. Ele é um conhecimento acrítico, baseado no cotidiano das pessoas. Ou seja, no senso comum. Naquilo que as pessoas no geral entendem sobre determinados ações. O aspecto positivo do senso comum. Gramsci vai colocar o senso comum como ponto de partida. Para ele, era algo que evidenciava que todos os seres humanos, de alguma forma, pensam e produzem um determinado conhecimento, seja este mais organizado ou não. Portanto, para Gramsci, o senso comum era um ponto de partida, mas não podemos nos contentar com ele. O senso comum pode ser útil durante determinados momentos da nossa vida. Mas vai chegar o momento que ele será insuficiente para compreender, explicar, elaborar, organizar, planejar a nossa convivência social. Seja no âmbito da política, da cultura, da religião, da economia e etc. Pontos negativos do senso comum. Vai chegar a hora que em determinado momento de nossa vida, um outro tipo de conhecimento mais sistematizado e organizado, como a filosofia e a ciência, se fará necessário. Sem contar que muitas vezes o senso comum é prejudicial, por reforçar preconceitos, discriminação e injustiças. Um exemplo é a constituição das sociedades patriarcais na antiguidade, que se desfaziam das mulheres, colocando-as em posição de inferioridade aos homens e que acabou por gerar o machismo. Um exemplo são os argumentos do machismo, que coloca aqui, as mulheres são mais vulneráveis e frágeis que os homens. Elas não possuem a mesma inteligência, nem a mesma força e nem a mesma habilidade que os homens. Portanto, elas nasceram para servir aos homens e não podem, portanto, ter os mesmos direitos. Essas afirmações, elas não se baseiam num conhecimento racional, num conhecimento filosófico e científico, porque não foram testadas e não foram comprovadas. Elas se baseiam puramente em achismo, em opinião, ou seja, elas são do âmbito do senso comum. Como combater o senso comum e seus preconceitos? Bem, nós podemos usar a filosofia como discussão ética e política de determinados assuntos do senso comum que têm prejudicado alguns grupos. Nós podemos dar a nossa contribuição para a derrubada dessas crenças, enraizadas no senso comum. E, portanto, é preciso partir do senso comum, daquilo que as pessoas já sabem para criar novos conceitos através da filosofia, através da ciência. Portanto, é importante destacar que não há filosofia sem um ponto de partida, e o ponto de partida sempre é o conhecimento do senso comum. Agora, é importante relembrar que, se o pensamento permanecer no senso comum, não haverá pensamento filosófico, não haverá ciência, não haverá progresso. O conflito entre três formas de pensamento, a mitologia, a religião, o senso comum e a filosofia. Essas três formas de pensamento, a mitologia, a religião e o senso comum, são formas de pensamento que produzem certas formas de conhecimento. E a filosofia terá muito conflito com estes por serem estruturas fechadas de ideias e não muito criativas. Ou seja, são estruturas de pensamento que se fecham em dogmas, em convicções, em crenças, em mitos e não se permitem dialogar com outras possibilidades para uma possível alteração dessa forma de pensar. Ou seja, elas são fechadas em si. São ideias dogmáticas. Já o conflito entre a arte, ciência e a filosofia se dá de uma outra maneira. Por quê? Porque são tipos de conhecimento com as quais a filosofia apresenta grande afinidade. Por quê? Por serem perspectivas abertas ao diálogo, à transformação e por serem também perspectivas de conhecimento criativas. Portanto, o diálogo da filosofia com a arte e a ciência é diferente do diálogo com a mitologia, com a religião e com o senso comum. Enquanto o diálogo da filosofia com a mitologia, com a religião e com o senso comum é um diálogo conflituoso, aqui o diálogo da filosofia com a arte e a ciência é bastante proveitoso, porque aqui ambas não se fecham em dogmas, convicções, crendices, superstições. Aqui há uma abertura para o diálogo entre elas. Fazer arte não é a mesma coisa que fazer filosofia nem ciência, mas ambas dialogam entre si na construção de seus conceitos. A ciência dialoga com a arte e com a filosofia para produzir suas teorias e a arte necessita da filosofia e da ciência para criar suas obras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.